E eu vou ficar em definitivo aqui com o Délio Rocha, porque o Délio vai trazer informações para nós, da informação de agora, o presidente Jair Bolsonaro está confirmado com Covid-19. Vou convidar aqui o Elivaldo Barbosa. Elivaldo Barbosa está vindo aqui, Elivaldo? É Délio e Elivaldo Barbosa. Boa tarde, Elivaldo. Vamos nos juntar aqui. Não estava previsto aqui que nós tivéssemos essa conversa agora. Mas foi confirmado o teste do presidente Jair Bolsonaro, está com a Covid-19. Ele que concede entrevista agora aí, Délio, em Brasília, à TV Brasil, a estatal, TV estatal do governo federal. Vamos ver a entrevista do presidente ao vivo, a respeito do assunto. Daqui a pouco a gente conversa sobre o tema. Vamos lá. Presidente Jair Bolsonaro. Bastante feliz. A mesma coisa agora acontece em Campo Grande, Mato Grosso do Sul, onde o prefeito Trade, junto com o deputado estadual, faz um apelo pela hidrofloquina que não tinha lá. Nós levamos a conhecimento da saúde, que eu não tomo atenção nesse sentido, quem toma é a saúde. E hoje chega lá um carregamento de hidrofloquina para atender a população. E olha a ironia do destino Trade, pelo que me consta, é primo do Mandetta, que era contra a hidrofloquina. E lá atrás você lembra, tinha um protocolo do Mandetta dizendo que a hidrofloquina só poderia ser utilizada em caso grave. Em caso grave a chance é quase zero de sucesso ao se ministrar a cloroquina. E agora, hoje, deve chegar em Campo Grande esse material. Tem muita gente chegando agora, que a gente está ao vivo já há algum tempo, e muita gente começando a acompanhar agora. Como que foi a reação do senhor a pegar o exame positivo? Não, não tem problema. Com naturalidade. Não tem que ter pavor. Mas é a vida. Como podia ser um outro exame de uma comorbidade qualquer. É a realidade. Essa questão nós temos hoje em dia, eu acredito, né? Eu sei que não tem uma comprovação científica ainda, mas a eficácia da hidroxiclorotina, bem como ver medicina, entre outros, tem aparecido. E muita gente tem dito que após ser ministrado esse tipo de medicamento, a gente passou a se sentir muito bem. Então, é normal. Segue a vida. Eu já dou graças a Deus pela minha vida, pela função que eu tenho, onde eu posso, então, dessa forma, decidir o futuro desse grande país chamado Brasil. Presidente, as pessoas que tiveram contato com o senhor aqui no Palácio do Vorado, inclusive a primeira dama, ela fez o exame já? Parece que ela fez, né? Acabou de fazer o exame. Ela é a primeira suspeita, né? Sinal de contas, está comigo aí, grande parte do dia. Participamos de muitas atividades juntas e não sei. O senhor vai continuar trabalhando aqui no Palácio do Vorado? É, eu vou seguir o protocolo. Como cidadão, vou continuar seguindo o protocolo, despachando por videoconferência e raramente recebendo uma outra pessoa para assinar algum documento. Pretende escolher o ministro da Educação nos próximos dias, presidente? Olha, é um ministério bastante complexo. São 300 mil servidores. É um ministério que tem seus problemas ao longo dos anos. Quando você vê a própria prova do PISA, né? Em todos os 70 países que o fazem, nós somos o último ou penúltimo nesses quesitos de ciência, de interpretação de texto e de matemática. É um sinal que a política do Paulo Freire não deu certo. É uma realidade. Se tivesse dado certo, se continuaria com ela. Vai ter muita coisa a ser mudada. Ainda existe um certo aparelhamento. E muitas pessoas querem ser ministros para colaborar com o futuro do Brasil. Mas quando vê o tamanho do problema, a gente, em comum acordo, diz que fica difícil trabalhar dessa maneira. Ninguém quer chegar lá dando murro em ponta de faca. Mas uma grande realidade que nós devemos ter em nossas cabeças sobre a questão da educação é que não está dando certo. A molecada termina... O nome ideal? Já tem o nome favorito? Tem excelentes currículos. Todos são excelentes currículos. Mas quando vê o problema, de perto, a gente mostra para eles, uns declinam e o outro perde mais um tempo para pensar. Eu gostaria de decidir hoje. Eu gostaria de decidir hoje. Não, não posso falar porque o mundo cai na cabeça desse favorito. O presidente Jair Bolsonaro, agora já falando a respeito da possibilidade de indicação de ministério, o ministro da Educação está em aberta vaga. E aí ele fala a respeito do teste dele positivo, Elivaldo Barbosa, para a Covid-19. É, e o presidente, pela primeira vez desde o início da pandemia, ele fala numa palavra chamada protocolo. E mais do que isso, fala em seguir um protocolo. Coisa que ele nunca fez desde quando a pandemia surgiu. Lamentavelmente, ele está infectado, comprovado aí, cientificamente, através do exame. E vamos ver aí o andamento. Deus tenho certeza que ele vai cumprir a quarentena. Já falou em videoconferência. Quer dizer, manifestações na frente do Congresso, ali na frente do Palácio, na Praça dos Três Poderes. Isso aí já ficou fora da agenda aí, pelo menos aí por duas semanas, do presidente Jair Bolsonaro. E aguardar, então, que haja recuperação, como ele mesmo falou aí, o otimismo que ele tem em relação à recomendação médica para o tratamento da doença. Eu imagino também, Joelson e Délio, que fica aí, de certa forma, congelada a indicação para o Ministério da Educação. Pelo menos aí por esta semana, não é, Délio e Joelson? Olha, Levaldo, até surgiu um nome novo aí, cotado para assumir o MEC, que é o do deputado Major Vitor Hugo. Ele disse que o presidente o sondou para saber se ele aceitaria o cargo e ele disse que aceita. Só que aliados do governo já estão criticando essa possibilidade de Vitor Hugo ir para o Ministério da Educação. Isso porque ele não teria um vínculo com esta área, não é? Então, mais um nome que pode ser fritado antes mesmo de assumir o MEC. Agora, sobre essa testagem aí do presidente, né, que deu positivo para a Covid-19, esse foi o quarto exame realizado. Aliás, o quinto, né, ele já tinha realizado outros quatro, outros quatro que deram negativo e ontem ele fez um novo teste que hoje foi comprovado, então, positivo. Lembrando que o presidente apresentou ontem os sintomas de Covid-19, ele teve uma febre de 38 graus, depois teve aí um baixo grau de oxigenação, quer dizer, um quadro compatível com a doença e a partir daí é que ele, então, decidiu se submeter a esse exame. E agora, né, Antônio vai ficar aí afastado de compromissos oficiais. Ele deixa de ir para o Piauí, né, nessa semana ele ia para o sul do Piauí, para São Raimundo Nonato e de lá para a Bahia, quer dizer, esse compromisso aí cai por terra. Lembrando também, Joelso e Elevaldo Barbosa, que o presidente, nesses últimos dias, teve contato com várias autoridades, inclusive com o embaixador dos Estados Unidos no Brasil, Todd Chapman. Lembrando que no dia 4 de julho, quando se comemora a independência americana, o presidente brasileiro recebeu o embaixador americano, inclusive uma foto registrou esse encontro e todos sem máscara naquele momento. E só para finalizar, Joelso, pelo que o presidente Jair Bolsonaro declarou agora há pouco, ele não deve se afastar da presidência, quer dizer, o vice Hamilton Mourão não deve assumir aí interinamente a presidência da República, já que Bolsonaro disse que pretende trabalhar aí por via remota do Palácio da Alvorada, que é a residência oficial da presidência da República aqui em Brasília. Joelso? Bom, pois é, Adélio, vamos relembrar que o presidente Jair Bolsonaro... Primeiro, o presidente Jair Bolsonaro fez testes mais meticulosos ontem, de exame de imagem do pulmão e, felizmente, não tem problema nenhum, né? Precisa comprometer, né, problemas respiratórios. O presidente, graças a Deus, está livre desses problemas mais graves, porém, precisa observar os cuidados aí para evitar até que outras pessoas se contaminem. Agora, ele já teve, naquela viagem que fez aos Estados Unidos, naquela agenda que teve ao lado do presidente Donald Trump, boa parte da comitiva enfrentou problemas com a Covid-19. 15 pessoas, na verdade, entre seguranças, assessores, secretários diretos, tiveram Covid-19 naquele tempo e o presidente não. O presidente veio ter Covid somente agora, né, velho? Joelso, olha, aquela viagem foi em março, né, e, na verdade, para ser mais preciso, quase 25 pessoas que estiveram naquela comitiva, Joelso, testaram positivo para a Covid-19. E, de lá para cá, o presidente fez quatro testes que deram negativo, como eu mencionei agora há pouco, só que ontem, né, ele apresentou novos sintomas e agora testou positivo. E todas as pessoas que tiveram contato com o presidente da República, Joelso, é claro que agora estão preocupados, preocupadas essas pessoas, né, devem aí cumprir uma quarentena, devem se submeter à Covid-19, a um exame aí para detectar o novo coronavírus, e não é surpresa aí se mais um nome ligado ao presidente, alguém próximo a ele, nos próximos dias, aí teste positivo para o novo coronavírus, Joelso. Certo, Délio. Obrigado, Délio Rocha, trazendo as informações de Brasília, confirmando que o presidente Jair Bolsonaro está com Covid-19, mas está bem o presidente, né? Obrigado, Délio. Obrigado pelas informações direto de Brasília. Daqui a pouco voltamos à Capital Federal com Délio Rocha. É, Livaldo Barbosa, hoje nós vamos trazer também informação a respeito da morte de um líder político, né, da história do Piauí, que foi Eloy Portela, senador da República. Exatamente, foi senador da República, suplente de senador, foi também secretário de Estado e funcionário de carreira de uma estatal ligada a Portos. Eloy Portela é de uma família, Joelso, de tradição na política piauiense, os Portelas, de Lucídio Portela, de Petrônio Portela e atualmente da sobrinha da deputada federal Iracema Portela. Daqui a pouco vamos contar um pouco da história de Eloy Portela e a repercussão em relação à morte já confirmada nesta madrugada e por razões aí da situação atual, com um velório, homenagens finais, assim, muito restritas e a família. E também, Joelso, agora mesmo lá de Brasília, nós tivemos aí a palavra do presidente Bolsonaro acerca da definição no Ministério da Educação, o Ministério de Tamanha e a envergadura ainda está sem comando. E agora, com a Covid-19 do presidente, é possível que essa decisão seja adiada aí por mais alguns dias, que mesmo ele estando bem, não tendo sintomas claros, porém, ele, pelo fato de ter Covid-19, ele não pode ter contato com muita gente, senão vai contaminar as pessoas, né? Sim. Ele pode transmitir a doença para outras pessoas. Mas eu conversei e recebi um vídeo do ex-senador Hugo Napoleão. O nome dele surgiu aí. Sim. Percutiu muito, né? Percutiu bastante na imprensa nacional, inclusive, como possibilidade. A possibilidade dele ser ministro da Educação de novo, né? Pois ele fala sobre esse assunto. Ah, ele falou com você sobre isso? Ele fala sobre esse assunto e disse o seguinte, o que é que está em jogo nessa disputa pelo comando do Ministério da Educação? E aí ele cita aí vários fatores aí e ele está envolvido em um desses fatores. Daqui a pouquinho, a visão do ex-ministro Hugo Napoleão sobre a escolha do novo ministro da Educação. Então, ele não está fora, não, da possibilidade. Olha, como ele disse lá no vídeo, você vai ver daqui a pouco, ele está na dele. Então, a gente está na dele. Mas tem apoio. Tem apoio e de seguimento importante na política brasileira.